E chegou a hora de conferir o que rola na região neste fim de semana. Pra você se divertir, dar uma olhada nas dicas que a gente separou pra você na Agenda Cultural. A gente começa com música na região. A partir das quatro da tarde de hoje, o grupo Garotas Suecas lança o terceiro disco. No repertório, diferentes assuntos, desde questões políticas espinhosas, passando por dilemas sentimentais e até mesmo frutas tropicais. A apresentação será na área de convivência e ninguém vai pagar pra entrar. Já a partir das seis da tarde de hoje, vai ter muita música boa com o cantor Lucas Luco, em um parque aquático em Aracatuba. A apresentação marca a recente inauguração do local. Lembrando que os ingressos são pagos, por isso, fique atento e garanta já o seu. Boa noite, que é chata! Boa noite, que é chata! Mas também vai ter teatro hoje à noite em Aracatuba. Às sete e meia, a companhia Amor à Arte apresenta o espetáculo circense Circo e Teatro da Alegria. A peça vai contar com o show dos palhaços Senhor Toquinha e Escovinha, além da Macaca Maluca. O espetáculo também vai contar com muito show de mágica. A apresentação será no Teatro Paulo Alcides Jorge, que fica dentro da Biblioteca Municipal. O ingresso custa R$ 10,00. Já o Sesc de Ibirigui oferece mais música, dessa vez com o quinteto Kaol, que apresenta uma releitura da obra do grupo britânico Pink Floyd, ressaltando a psicodelia do rock progressivo de uma das principais bandas de rock de todos os tempos. O show está marcado para começar às oito e meia da noite na Praça João Pessoa, em Aracatuba. A entrada é de graça. Em Ibirigui, o fim de semana vai terminar com mais música. Às quatro da tarde deste domingão, o grupo Coisa da Antiga apresenta ao público o show Cirandas do Brasil. A apresentação é um grande encontro de gerações, no qual crianças e seus familiares se juntam para cantar e dançar. A entrada é de graça. Boi, passa sol, passa chuva e passa o vento, só não passa o nome dentro do cirandeiro a rodar.